A polícia militar acaba registrando mais um acidente de trânsito aqui em Rolim de Moura Desta vez na avenida Cuiabá com a rua Guaporé aqui no bairro Olímpico De acordo com as primeiras informações, a motocicleta seguia na rua Guaporé sentida ao centro Quando acabou sendo surpreendida pela picape que seguia pela avenida Cuiabá E acabou avançando a preferencial A vítima da motocicleta foi socorrida até a UPA por uma unidade de resgate do corpo de bombeiros A unidade de resgate composta pelos sargentos Miranda e o Everton foi quem encaminhou a vítima até a UPA É positivo, a gente tomou ciência do acidente via 193, de imediato fomos para lá realizar o atendimento para o hospitalar E chegando ao local a vítima já havia se levantado do solo, estava em pé ali e com algumas lesões no corpo Ela sofreu uma lesão ali no nariz, estava com epistache, sangramento nasal Estava com corte ali no queixo, com hemorragia ali que a gente teve que controlar ali no local com curativo, com gase Estava também com lesão na perna ali, dores no joelho, dor no pé Mas é sempre bom lembrar, redobrar a atenção no trânsito Essa questão de ir para casa, que às vezes você está com pressa de chegar em casa logo, acelera Passa nos cruzamentos sem dar devida atenção Aí portanto então, a gente acabou conversando com o sargento Miranda que atendeu a situação de trânsito Redobrar os cuidados ao dirigir e também ao pilotar E também, você amigo ciclista, pedestre, sempre aí as atenções Com imagens de Gustavo Henrique, Anderson Gonçalves para o Jornalismo da CIC TV